Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou bem obrigado. Gente, o vídeo de hoje nós vamos fazer o chup chup de açaí. Eu vou utilizar aqui 400 gramas de açaí, gente, esse açaí veio lá do norte para mim, é purinho, 100 gramas de açúcar, 200 gramas de leite em pó, uma caixinha de leite condensado, duas bananas nanica, pode ser qualquer banana de sua preferência, um litro de leite. Gente, então eu vou começar aqui para nós bater, eu vou bater o açaí primeiro que ele está gelado, ok? Prontinho. Bom gente, eu bati o açúcar com o açaí, tá? Aquela 100 gramas de açúcar. Ó, tá batidinha, olha pra vocês veem aquele engrossou aí, ó. Ficou bem batido. Agora eu vou acrescentar aqui, ó, a banana. Vamos colocar também o leite condensado. Gente, se precisar de mais açúcar, coloca. Porque o chup chup tem que ficar bem docinho. Vou pôr também aqui, ó, o leitinho em pó. E agora eu vou acrescentar o leite, um pouco do leite, que não vai caber tudo. Prontinho. Prontinho, já bati, olha pra vocês verem. Agora, gente, eu vou virar ele numa vasilha, porque aqui não dá pra misturar o resto do leite. Olha pra vocês verem como é que ficou. Então, agora, vou virar ele aqui nessa jarra maior, pra eu acrescentar mais leite nele. O restante do leite, tá? Tá? Ó, gente, esse chup chup aqui é uma delícia. Esse aqui pode fazer pra vender, fazendo desse jeito, pra vender a dois reais cada chup chup. Porque aqui não leva água, aqui ele é purinho, porque vocês viram aí os ingredientes que eu coloquei. Ele é purinho mesmo. Até o meu sair é puro, tá? Não é aquele que a gente compra o concentrado, não. Uma delícia. Eu vou tá utilizando isso aqui, gente, ó, que eu fiz, ó, o mini filtro, pra me encher o chup chup. Porque tem a torneira aqui. Depois eu vou fazer esse, vou ensinar a fazer esse mini filtro, tá? Ó, bem grossinho mesmo, bem concentrado. Não vai caber tudo aqui dentro. Ele deu mais de dois litros, aí sobrou um pouquinho. Com os ingredientes. Deixa eu preparar aqui e volto. Bom, gente, agora vamos encher o nosso chup chup. Eu coloquei aqui dentro, vocês veem. Eu tô usando esse saquinho aqui. Eu não sei a medida dele não, tá? Eu não vou encher muito, porque isso aqui é pra casa mesmo. Mas pra vender, vocês tem que encher bastante, viu? Tem que encher até cá em cima. Aí, pra mim, eu vou encher o tanto assim, ó. Gente, terminei de encher meu chup chup. Olha pra vocês verem. Agora eu vou levar pro frizz. Aí, depois eu conto ele. Mostro pra vocês e falo o quanto eu gostar. Ó, gente, ó. Meu chup chup já ficou prontinho. Ficou geladinho. Olha isso. Tá branco assim, gente, por causa do gelo. Gente, aqui eu chamo de chup chup. Mas tem gente, tem lugar aí que chama de Dindim, Sacolé, tem outros nomes que eu não sei. Mas aqui na minha cidade, aqui, nós falamos de chup chup. Então, é isso, gente. Aqui, ó. Me rendeu aqui, ó. Trinta chup chup. Pra vender a dois reais, vai dar sessenta reais. Então, dá pra ganhar um dinheirinho bom, né? E lembrando vocês, eu fiz com tudo sem água, tá? Puríssimo. Não tem conservante, não tem nada no chup chup. É purinho mesmo. O açaí que vem lá do norte pra mim, um açaí purinho. Então, é isso, gente. Esperei que você gostou. Quem gostou, compartilhe. Deixe seu comentário. Deixe seu joinha. Ó, gente, não se esqueça de deixar o joinha aí pra mim, pra me ajudar o meu canal crescer. Ok? Bye, bye! E até o próximo vídeo!